Se não for vindo demais, vamos ficar de perto, por favor? A nossa confiança tem que estar no Senhor, é Ele que nos sustenta E esse ano é um ano de celebração, um ano de iniciativa, de restrição E a nossa celebração começa em janeiro, já em nome de Jesus Os que confiam no Senhor, são como os povos de cia E não se abalam, mas permanecem para sempre Em volta de Jerusalém, estamos fortes, assim é o Senhor Em volta do teu corpo, autoridade e poder, o domínio em tuas mãos Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos E calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos e com as mãos Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos E não dá sem Jesus Não dá sem Jesus não dá Não dá sem Jesus não dá Não, 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 não dá Sem Jesus não dá Para ser feliz Não dá sem Jesus não dá Não, 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 não dá Nem só Então, não dá sem Jesus não dá Não, não, não dá, não dá, sem Jesus não dá Não, não, não dá, sem Jesus não dá Não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá Não, 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 não dá, sem Jesus não dá para ser feliz Não dá, não dá Não dá, não, 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 não dá Para ser feliz, sem Jesus não dá Não dá, sem Jesus não dá Não dá, sem Jesus não dá Para ser feliz Não dá, sem Jesus não dá Oh, não dá, sem Jesus não dá Não, não, não dá, sem Jesus não dá Para ser feliz, para ser feliz Não dá para ser feliz, para ser feliz Glória a Deus, o Senhor é o autor da nossa alegria, aleluia Glória a Deus, tudo é bom